Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, eu sou a Yolanda Ferreira, para quem não me conhece Esse é o nosso canal Garimpando Beleza Sinta-se à vontade para dar o seu like e também para se inscrever se essa for a sua vontade A vocês meus queridos amigos que já são inscritos, meu muito obrigado Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma história sobre perfumes E sobre a casa, quem criou, como ele surgiu, ok? Então vamos lá Em Passaia, na Espanha, nascia aos 18 de 12 de 1974 O senhor Francisco Rabaneta Poervo Mudou-se ainda muito criança para a França Por conta da guerra, foram exilados lá Cursando a escola de belas artes, ele fez arquitetura Mas logo cedo ele percebeu que não era o ramo dele Que ele gostava mesmo, era de moda Então começou a trabalhar, ingressou no mundo na moda Fazendo desenhos de acessórios para grifes famosos Como Christian Dior, Nina Rich, Balanchaga, Pierre Cardin e muitos outros Mas em 1964 ele percebeu que ele já tinha bagagem para ter seu próprio negócio E fundou sua própria grife Ele foi uma pessoa muito criativa e muito ousada E por isso muitas vezes ele era criticado Já foi chamado pela Coco Chanel de serralheiro ou de metalúrgico Porque ele gostava muito de introduzir metais nas suas bobas Inclusive ele mudou muito o tipo de alta costura Introduzindo texturas diferentes como couro, impermeáveis, plásticos e por aí vai Ele também, gente, foi uma pessoa que fez um diferencial, um divisor de águas em relação ao racismo Porque ele foi o primeiro estilista a colocar um negro para desfilar nas passarelas Então, ele ficou mais famoso, o mundo conheceu o Francisco Porque ele foi chamado por Hollywood para vestir Jane Fonda no filme Barbarella Quem é do meu tempo, da minha idade, sabe que esse filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria Então, o nome dele foi propagado no mundo através desse filme Mas em 1969, ele criou o seu primeiro perfume Ele entrou no mundo perfumístico Por quê? Porque ele viu que todos os estilistas da época sempre tinham o seu perfume Como Cristian Dior, Balantiaga Começaram a misturar, a juntar as coisas Porque o pilar perfumaria, gente O pilar cosmético e perfumaria é um pilar sustentável As pessoas deixam de comer um bife para poder comprar um perfume, um batom Às vezes deixam até de comprar um remédio Mas então ele entrou na perfumaria e em 1969 criou o seu primeiro perfume Que é vendido até hoje, chama-se Calandri É um perfume feminino Daí em diante, ele criou outros perfumes Que foram pilares como o XS Que teve vários flanks Depois ele veio por pilar Million Ele criou o perfume masculino, o Million E veio o perfume feminino, o Lady Million E esse daqui, gente, é um Flanker do Lady Million É maravilhoso esse perfume Esse perfume é um floral Gente, é divino A forma que esse perfume se apresenta E ele é um floral doce Maravilhoso Esse é o Lady Million Oh My Gold Dá vontade de beber, gente De tão bom que ele é Toda vez que ele criava um perfume masculino Ele criava um feminino também Esse daqui é um Flanker do Lady Million Ele criou o One Million masculino E criou o Lady Million feminino E este é um Flanker do One Million Esse é um tester Que eu comprei no Mercado Livre Tá aqui a caixinha Ele tem 80ml E é um outro toalete Vamos às notas do Lady Million Ele foi criado em 2014 Por Annie Flippo Suas notas de topo são Bergamota, Manga, Neroli, Tangerina e Toranja Gente, a manga dele é gritante aqui Ele é muito maravilhoso esse perfume Bergamota, Manga, Neroli, Tangerina e Toranja O coração ele tem Violeta, Flor de Laranjeira E o fundo ele tem Almisca Ambar, Almisca, Cedro e Sândalo Gente, o Cedro dele é maravilhoso Esse perfume é um perfume de madame É um perfume de leite É um perfume refinado Essa casa é uma casa maravilhosa Toda coleção que se preza Tem que ter um perfume dessa casa Eu já adquiri o meu É tester? É Mas é original E ele é maravilhoso Esse perfume, gente Lá no Fragrante É dito como Parecido com o Deone Desse Rei Eu não sei Porque eu não tenho Eu só sei Que esse é um perfume maravilhoso Desde criança O Francisco Ele era chamado Por um apelido Muito carinhoso Que é o diminutivo De seu nome E ele queria colocar O nome da sua casa Um nome que marcasse Então ele gostava muito Do apelido Então ele quis se chamar Pelo apelido Mas o apelido dele Era muito pequenininho E ele queria que fosse Uma coisa mais forte Só que o sobrenome dele Era muito grande também Rabaneda Aí o que ele fez Ele pegou o apelido Que era Paco Pegou o nome Rabaneda E colocou só Rabane Diminuiu Então ele se transformou Em Paco Rabane E eu fui investigar Pesquisar Sobre o nome Paco O nome Paco Significa Diminutivo do nome Francisco Lá na Espanha E significa também Águia E este homem gente É um águia Porque era um visionário Era uma pessoa Que apostava no futuro E quando ele olhava Para uma coisa Que ele via que dava certo Ele caia para cima Com todas as forças Não foi Os outros estilistas Falarem com ele Diminuir Brigar Arrumar confusão Não foram as crises Que ele enfrentou Que derrubou Hoje a casa Paco Rabane É uma casa sólida Ela foi vendida Para o grupo Putin E hoje Ela está bombando Inclusive Com aquele perfume Invictus Que foi lançado Que foi um sucesso estrondoso E o seu feminino Que foi o Olímpia Foi até estrelado O comercial dele Por uma brasileira Então mais uma vez Paco Rabane Sai na frente Essa casa Maravilhosa Com esses perfumes Divinos Eu quero comprar O Calandre Para mim E eu quero comprar Também o Olímpia Eu tenho alguns Contratipos Mas eu quero ter O original Dessa casa Paco Rabane Francisco Rabaneda Oervo Lutou Escapou da guerra E construiu O Império E o nome dele É conhecido na história E está eternizado Através Dessas fragrâncias Maravilhosas Gente É muito lindo E é muito gostoso Os perfumes Dessa casa Paco Rabane A sua coleção Precisa ter um Um beijo No coração de todos E não esqueçam de Se você tiver gostado Desse vídeo Se eu agradei Com o meu look Com a minha fala Dê o seu like Ok? E mais uma vez Eu agradeço É um prazer Estar com vocês Um beijo No coração de todos Tchau 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 Obrigado.